Fala aí galera, começando mais um vídeo aqui nesse dia maravilhoso, nesse Deus maravilhoso que nos propor mais um dia de vida. Eu vi um cara falar uma coisa ontem, cara, que é bem verdade, mano. O passado não existe mais. O futuro, a gente nem sabe se tem. Então a gente tem que ver o presente, cara, viver hoje. Pensar, tá ligado? Fazer as coisas hoje. Tipo, abraça quem tu, abraça quem tu tem que abraçar hoje. Diz que tu ama pra quem tu ama hoje. Pede perdão pra quem tem que pedir perdão hoje. Que é, cara, amanhã a gente não sabe se tem amanhã. E o ontem já não existe mais, cara. Não dá pra viver de passado. É! Né? O importante é saber se você está em Deus, se a tua salvação está certa e fazer o bem pras pessoas. E estamos sem mais um vídeo. A gente vai numa loja que é uma loja de retorno de produtos da Amazon, da Target, não sei mais do que lá. A gente vai lá ver como é que é as coisas. E vamos passar também no cosco, que a gente tem que comprar alho pra casa, milha, essas coisas a gente compra sempre no cosco, que é quantidade maior. Tô cheio de fome, querido! E ela pinta aqui, ó. A Thay. Preparando aquele molho. Preparando aquele molho. Gente, o molho que ela faz fica assim, mano. Molho italiano. Ai, que delícia! E tudo natural. Nada com coisas industrializadas, nada, mano. Ela faz tudo natural. Eu já vou numa marcha, já pego a caixa de tomate. Eu não compro mais tomate em quantidade pouca. Mor, o que vai nesse molho aí, mor? Tomate, cebola, alho, manjericão, tempero verde, cebolinha. Manjericão aqui é bacil, galera. Bacil, becil, não sei como é que pronuncia. É burro, cara. Isso daqui é celery. Como é que é? Safrão. Isso daqui não é tempero verde, tá? Isso daqui é coentro. Coentro. Eu tenho tempero verde. Coentro, tempero verde. Bota esse pimentãozinho junto. Que esse molho fica top. E como é que faz? Bota tudo. Cozinha. A cebola ali que ela refogou já, ó. É, refoga a cebola pra tirar a acidez. Cebola e alho. Nossa. E aí os tomates eu tiro essa partezinha aqui, ó. Pra ele ficar mais vermelhinho e... Essa parte branca. Para de comer minha cebola. Cara de pau. Eu ia lá te acordar de surpresa. O vídeo e tu tá acordado. Sim. Madrugou então? Tá cansada? Eu não madruguei. Tá. Vem cá, Jean. Olha isso aqui que essa boca tá preta. Não come muito bem. Vem aqui, goringa. Falar comigo. Tá mais magra? Olha, gente. É verdade. Tá mais magra? Ela também, né? Como é que não vai emagrecer? Ela também tá nada de comer no que eu tô comendo, Antônio. Na verdade, a Rafa, né? Tipo, e a tarde elas comem sal. A gente comem coisas assim. Mas de um amigo bastante aqui em casa. Consumo de alimentos industrializados e tal. E a Rafa também é magra, Rafa. É, viu? Nossa, ela tá grande, gente. Olha só. Fazer 14 anos. Que Deus do céu, filha de que é pequenininha. Tem a flor. Ontem a gente foi e começou uma igreja nova. Um casal de clientes meus. A Rafa gostou, a Thay gostou. Agora a Rafa sabe que tem quatro evangelhos, né, Rafa? Qual que é? O Lucas, João, Mateus e Marcos. Agora, pai, eu sei que existe quatro evangelhos. A Bíblia foi feita com quatro evangelhos. Vamos ver cadê a Chloe, gente? Olha o baguncinho da Chloe. Cadê a Chloe? Achei. Oi? Dá oi aqui no vídeo. Opa! Fala oi, gente. Já achei. Para! Tira essa câmera! Cara, olha de roupa que eu tirei pra doar. Nossa! Que não serve mais em mim, que fica grande, né? Essas cuecas aqui não, tá, gente? Essas cuecas eu vou botar fora, tá? Chloe que botou ele junto. Aham! Então é o seguinte, já segue as redes sociais, tudo na descrição. Editor, bota as redes sociais aí. Se você também quer ver um doce de qualidade, seguir a Thay, eu vou dar várias dicas de doce. É arroba Thay, T-H-A-Iplisson, underline MySweetPlace, M-Iplisson, S-W-E-E-T-P-L-A-C-E. Editor, bota aí. Segue lá, eu vou fazer um vídeo depois com a Thay, ela falando como é que é a vida de uma confeiteira nos Estados Unidos. Eu achei bem legal. E olha que legal aqui. Eu já mostrei pra vocês, né? A cozinha dela, que ela trabalha aqui, é onde ela não se é louco, ó. A mesa ainda ficou. A gente vai adesivar essa mesa. É aqui onde a Thay trabalha. Ela fala do doce dela, ela trabalha só por entrega, tá? Ela não faz porta nem nada, só delivery. E aí, tu, faz o que da vida? Não sei. Galera, a gente tá tomando isso aqui, ó. Aqualife. Vocês não têm noção, mano. O cara veio aqui instalar o próprio dono da empresa. Eu conheci ele através de um amigo meu aqui, do Edmar, que é o dono do Handroll Sushi USA. Então, o Edmar conheceu o dono da empresa. O dono da empresa mora aqui e veio trazer pessoalmente e me mostrar. Ele fez os testes, cara, do pH da água na minha frente. Vocês têm noção, mano. A água de garrafinha que tu compra, o pH é horrível pro teu couro. A água da torneira também. E aqui os filtros, mano, fica o que tem que ser limpinho. Isso aqui tira toda a porcaria da água. Aqui, mano, pensa comigo. A água, quando você compra de garrafinha, ela é transportada num caminhão. Ela fica num depósito. E que lá esquenta. Todo mundo sabe, cara, que o plástico, quando esquenta, ele libera toxinas cancerígenas. Então, faz um mal pro teu corpo horrível. Então, é aquilo ali. Purifica a água toda. Cara, vale a pena demais. Se você quer ver, o site é www.aqualive.com. Deve ter também .com.br. Deve ter no Brasil, porque ele falou pra mim, o dono, que eles começaram no Brasil, a empresa cresceu e agora tá nos Estados Unidos. Então, vai lá, dá uma olhada. Olha lá o camarão lá, parado. Mano, tem que tirar essa bandeira do Grande Sul, cara. Dá uma tristeza dessa bandeira assim rasgada. Parei a depressão. Tenho medido minha pressão todo dia. Tomei remédio da pressão um dia só, porque eu tava me precisando de 16. Depois desse dia, eu nunca mais tomei, galera. Todo dia, graças a Deus, minha pressão tá 12 por 8. Estou cada dia mais melhorando, porque Deus é bom. Deus, quando ele faz algo, ele faz algo completo. Ele não é Deus que faz pela metade nada. Se algo ficou pela metade, culpa não é de Deus. A culpa é sua, a culpa é minha, porque a gente não fez o que tinha que fazer. Então, tamo junto. Falei demais já. Bora lá pra loja. Então, pessoal, essa aqui é a loja Daily Deals. Ah, eu não sei, mano. O pessoal fala que essa loja é da Amos. Retorno da Amos. Eu não sei, não. Mas, vamos ver o que é que tem gente bom. Eu acho que tá até fechado, né? Ixi, tá fechado, se não me engano. Ah, lá os dias, amor. Sábado é 10, domingo é 8, segundo é 6. Ah, hoje é 4 dólares. Quarta é 2. Ah, não, hoje é 6 dólares. E aí, galera, ó. Fogãozinho, ó. 15 dólares de uma boca. Panela 30. Sim. Ó, 15 dólares de outra vez. Esses móveis todos, eles estão com 50% de desconto, galera. Passa a mesa aqui, ó. Ah, 15, 25. Assim. Espancarem aqui as coisas. É tipo, é um brick, tá ligado? Eu achei que era na caixa, mano. Não, tipo, como é que eu vou comprar isso, mano? Sei lá. Meio zoado, né, mano? Tudo assim é bom, mano. Mas, na real, não me deveram nada, fingindo. Eu também. Não sei que tem uma direita que você pode vender, pode estudar a Amazon mesmo, ou todas as coisas lá. E aí, galera, essa loja tá comigo, né, ó. Mera, hein? Parece, na verdade, um nicho dos americanos batando na rua e, tipo, é, tá aqui pra vender. Olha aqui a cesta. Já comprei uma esses dias. Impresso. A peruca. Três cestas repõem, né? E aí, galera. Não deu bom aqui. Vou parar de gravar. Eu vou gravar lá no corpo. Nesse vídeo, porque aqui não deu legal. Então, cara, a Thay achou algumas coisas aqui, ó. O trabalho dela. E olha o que eu achei. Um retrô. Um He-Man, cara. Antigo pra caramba. E eu vou levar, porque esse aqui no Walmart é uns 20 dólares. Eu falei que o bagulho parece meio que os lixos do americano. Põe fora e vende ali que a sacola, quando tu compra, é um saco de lixo. Que o cara, quer um saco? O cara perguntou. É um saco de lixo. Cadê a pessoa que eu quero? Eu comprei uma pulseira de graça. Quando tu ganhou, então, né? É, então. É, o cara deu a pulseira pra Rafa. Sem cobrar. Olha a moda aí. Olha a moda. Como é que é os americanos. Chegamos no Coscum. Pegar sabão, por isso eu acho. Alho. Já sei comprar um produto pra ela. O quê? Eu quero comprar óleo. Óleo? Então tá de jeito. Eu quero fazer um brownie. Ah, eu quero fazer um brownie. Cara, que tem muita coisa em quantidade grande. Rafa, vou fazer um vídeo com o tio sabe como. Vou te dar aqui. Vem pra cá. Vou te dar 15 minutos no Walmart pra tu poder pegar tudo o que tu quiser. Não, 15 não. Não, 15. 10 minutos. 5 minutos. Pai, 5 minutos. Eu não consigo nem correr com a minha perna. Por quê? A tua perna tá doente? Sim, aqui tá machucada. Então, 10 minutos pra te pegar tudo o que tu quiser no Walmart. e botar no carrinho, daí eu levo. Fechou? 10 minutos? 10 minutos. Vou te pegar tudo o que tu puder. Comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo se vale aqui no Facebook. Comprar o quê? Olha aqui que saudade disso. Mas eu vou te comprar o quê? Nossa, olha que 49 dólares, né? Tá caro. É verdade. Isso é bonito também, né? Filé M1. Não, olha só, mano. Não, eu posso comprar o quê? Não, pode comprar. Não, pode comprar eletrônico. Clique de jogo, televisão. Olha aqui, Maté, no cadê? Se eu preço, amor. Amor, 19 dólares, amor. Chumarrão, cafezinho. Galera, a gente tá na câmera fria. Rápido, muito cheio. Parece Nova York. Nossa, olha quanto é que tá a peça do queijo, ó. Ó, essa peça aqui, ó. Cinco libras de queijo American de cheddar. 17 dólares, ó. O American também. Nossa, Rafa. Ó, esse queijo aqui é bom. Meu Deus. Nossa, mano. Nossa, mano. Freezer, ver se tinha milho. Que quentinho aqui. Olha o pack d'água. 40 garrafas d'água. D'água. Tinha update no meu braço. 4,19. Vai ter que ir no Walmart e comprar óleos. Não tinha aqui, né? É, não tem aqui. Eu não me mandei a boa, não tem aqui. Que pena. Gente, gente. Deu 170 dólares no Cusco. Parece muito, mas são coisas que vai durar, tipo assim, 3 a 4 meses. Porque são coisas em quantidade, não é igual no Walmart que tu compra pouco. Tipo, olha ali, saco de lixo vem 200 saco de lixo. Então vai durar muito tempo. Então é uma compra que tu faz um pouco mais alta, mas também dura 3, 4 meses. Então precisa comprar aqui lá de novo, né? E a gasolina a gente vai abastecer aqui no Cusco também. Por quê? Porque tá 3,89. Os postos tá 4,20, 4,50. Então, pô, é uma diferença grande. Lembrando que o Cusco só pode comprar quem for associado, né? Você tem que fazer um cartão deles. Vai te associar. Paga 60 dólares por ano. E tem uma opção de 120 por ano. Porque daí tu tem cashback. Tu ganha um cheque no final do ano. De um estorno pequeno de tudo que tu comprou. Isso aí é bom pra quem tem restaurante e compra muito, né? Aí no final do ano pega um chequezinho melhor e ele volta. No nosso caso a gente tem um plano de 60. Que daí é... Tá de ganhar dois cartões. Aí tipo assim, por exemplo. Ah, eu pego um cartão pra mim e um pro meu amigo. Dá 30 pra cá, entendeu? Então assim, daí dá pra abastecer aqui também. Tem que ser associado. Bora lá. Acho que o vídeo era isso daí. Tamo junto. Deixa o like, comenta. As redes sociais tudo aqui embaixo. Valeu pra quem curtiu até aqui. Agora partiu casa. Fazer a livezinha no Facebook Gaming. Diego Contos Gameplay lá. Fazer uma livezinha. Tamo junto. Segue a nossa página lá. Que é Contos e Feminine. A gente criou uma página no Facebook. Bota aí, editor. Contos e Feminine. Já dá uma moralzinha lá. Nunca passa o nada. Tamo junto. Valeu. Tchau.